Olá, meu nome é Cid Neide Braga Jr., sou bacharel em Direito pela Faculdade de Senência de Joinville, advogado inscrito na UAB de Santa Catarina, pós-graduando em Processo Civil e Direito Civil pela CE, estudante em Técnico de Sistemas pela Colégio Elias Moreira. E este vídeo tem como propósito a minha apresentação com o professor pela Unacademy. Conheci a Unacademy através de um site de freelancer em que procurei um aprimoramento na língua inglesa e desde então venho colaborando com a realização de cursos voltados ao Enem. O último curso que realizei foi voltado a como aproveitar bem as notas do Enem, avaliando desde as instituições de ensino, bem como os projetos e realizações governamentais e privadas que utilizam a nota do Enem para ingresso em suas instituições. Como profissional, minha recomendação é de que vocês avaliem sempre pelo futuro, mas sem esquecer do presente, porque querendo ou não, tudo que você fizer agora, todos os seus estudos, sempre contarão mais para frente. E a realização do Enem possibilita que você tenha uma gratificação no futuro, seja no mercado de trabalho, seja em programas governamentais, seja em instituições privadas. Tudo isso é algo que você plantou aqui e agora. Então quando você se preparar não só para o Enem, mas também para concursos públicos, para vestibulares, enfim, para todos os testes, você dê o melhor. Porque querendo ou não, quando você se dedica com todo o seu esforço, você colhe. Querendo ou não, todos os meios, todas as possibilidades e a questão do todo o ensino que você aprende, sempre vai contar. Então agradeço pela atenção. A Unacademy está de portas abertas para alunos e também professores. Curtem e compartilhem a nossa página do Facebook. Acompanhem também os vídeos do nosso canal do YouTube. Deixarei aqui o link para o portal do YouTube, bem como um QR Code. Esse QR Code é para as pessoas que estão antenadas na tecnologia e que possuem um leitor. E esse link irá automaticamente para a página do YouTube. Muito obrigado e bons estudos.